Obrigado, Fernando. Obrigado e boa noite a todos. Desculpa aí o meu pequeno atraso. Fala um pouquinho sobre mim. Bom, tenho 39 anos, posso falar que eu sou meio nerd, já fui nerd por completo, agora eu sou só meio. Comecei minha carreira com o meu contato com o computador lá em 1990, fiz um curso na Databyte aos 10 anos de idade, fui reprovado. Muito criança nessa história, mas já tenho 20 anos na área de segurança e tecnologia, participei de alguns projetos bem interessantes. Isso foi o projeto do WIG, lá em 1999, 98 para 99, onde a gente fez a criação do primeiro provedor gratuito de internet, tanto de acesso quanto de conteúdo, na época dos modems ainda, internet romântica, como a gente dizia. Passei para o Santander, para o Votorantim, para o Editor Abril, entrei num outro projeto super bacana, que foi o do Banco Original, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui da questão de Open Banking. Atualmente estou na Cielo, como responsável pela parte de segurança de informação. E também sou parte do Board of Advisors da IC Console, da certificação CECISO, e sou professor na FIA de algumas disciplinas de cibersegurança. Falar um pouquinho, rapidamente, sobre a minha história com o Open Banking. Isso aí remonta lá para 2016, quando eu estava no Banco Original, estava no Banco Original já há um ano e pouco, e tínhamos que acabar de fazer o lançamento do banco como conta digital, o primeiro banco com abertura 100% online de contas, e nosso time de inovação chamou para uma reunião, eu e meu chefe na época, e apresentou essa história para a gente, de que queríamos disponibilizar serviços bancários na internet para parceiros. Foi um belo choque para a gente, lembro de ter a reunião no final do dia, ter terminado a reunião, e eu falei para a gente, cara, vamos tomar um chopp para a gente conversar um pouco mais sobre essa história, porque está difícil de digerir. A gente era profissional de banco já há muito tempo, e foi uma quebra de paradigma muito grande. Começamos a fazer um estudo, analisar o que era isso, o que era o tal do Open Banking, que estava se falando, pouquíssima documentação, pouquíssima coisa lá fora. Decidimos fazer um trabalho bastante interessante de uma modelagem de ameaças, contratamos uma consultora especializada para nos apoiar nisso aí, vieram alguns especialistas, a gente sentou, e fomos discutir o que esse tal de Open Banking poderia trazer de problemas para a gente agora e no futuro. Então, um resultado bastante interessante, uma visão diferente sobre isso aí, e foi quebrando um pouco o gelo sobre o nosso receio do que dava para fazer, o que a gente podia fazer em relação ao tema. Fizemos um desenho de arquitetura relativamente robusto, com o que a gente conseguiu ter de visibilidade, deixamos muito claro para a organização o que a gente era capaz, que a gente tinha visão, mas que a gente ia aprender junto com o negócio, e essa é uma das primeiras lições que eu tirei sobre esse projeto, foi a criação dos red buttons, como a gente falava. Nós tínhamos um acordo com as áreas de negócio de que isso entraria no ar, a gente teria uma série de monitoramentos, e nós teríamos botões na nossa mão que em qualquer suspiro, qualquer coisa meio estranha, a gente ia derrubar, porque a gente tinha um receio muito grande pelo desconhecimento, de navegar no background aí do... é um negócio bastante difícil de você... sem ter um background conhecido, né? Então a gente definiu isso aí. E aí veio mais uma surpresa. O banco fechou uma parceria com o Facebook, nosso primeiro case de uso seria a disponibilização de consultas de informação através do chat do Facebook. Aí eu falei, pô, não sacaneia, né? A gente tá fazendo um negócio que a gente não sabe nem direito onde a gente tá indo, e vocês vêm com a história de botar só o Facebook pra conectar com a gente. E foi. Foi o que a gente fez. A gente colocou dentro do chat do Facebook, pra você poder consultar saldos, consultar as tratos, fazer interações, fazer depois transferências, entrou Instagram, entraram em outras parcerias, e nós criamos um modelo bastante interessante também de avaliação de possíveis parceiros, que era um grande receio que a gente tinha, assim, quem que vai querer ser parceiro nosso? Quem que a gente vai esperar do outro lado? Então, foi um processo e um projeto bastante interessante, com resultados bastante legais. E de lá pra cá eu venho trabalhando bastante a parte de Open Banking, é um tema que me interessa bastante. Como eu falei, sou professor na FIA, a FIA tem um curso de extensão de formação de líderes em cibersegurança, e eu falo sobre a segurança de Open Banking e APIs dentro desse curso. Já palestrei no SEAB, na Futurecom, sobre o assunto. É um negócio que me atrai bastante, e eu acho que é um caminho bastante legal que todo mundo está trilhando. Vou falar de Open Banking, não tem como dissociar aqui do PSD2. O PSD2 foi o grande impulsionador do Open Banking. O Open Banking nasceu na Europa, uma iniciativa que veio como resposta ao PSD2 na Europa. O PSD2, pra quem não sabe, ele é uma diretiva do Banco Central Europeu, que fala sobre a disponibilização de dados bancários, dados financeiros, e o compartilhamento entre as instituições financeiras sob esses dados. Uma vez que os dados são das pessoas, eles fizeram essa proposta, muito alinhada ao que era o GDPR, e aí surgiu essa necessidade lá em 2015, e eles começaram a entender esse conceito, tinha como target entrar aí no ar em 2018. não era opcional, era obrigatório pra todo mundo, então o mercado começou a se movimentar, e começou a falar sobre o assunto, e os nossos amigos britânicos avançaram rapidamente nisso aí, e tem uma organização que é o Open Banking Standards, que foi na linha que a maioria dos países depois acabou seguindo, que era, vamos definir um padrão pra isso, pra isso, porque não faz o menor sentido eu obrigar, do ponto de vista de negócio, eu obrigar que todo mundo tenha APIs, e tenha acessos compartilhados, disponibilizados pra uso, se eu não tiver um padrão e cada um escrever o seu, vai ficar uma bagunça, vai ser muito difícil, então eles fizeram esse consórcio, e deu uma, um driver bastante interessante nisso daí, e já aproveitaram pra evoluir um pouco mais, uma vez que a gente tava falando sobre compartilhamento de dados, por que não fazer negócio com isso? Então eles partiram por uma linha de business mesmo, e foi o que fez com que surgisse esse conceito de Open Banking que a gente tem mais forte hoje. Rapidamente aqui, o que é o Open Banking? eu trouxe duas definições, uma do próprio Open Banking.org.uk, que é a questão de você prover acesso a informações financeiras de uma forma segura, eles falam bastante sobre seguro, seguro, informação segura, compartilhamento seguro, acesso seguro à informação, e também trouxe aqui um trecho do comunicado do Banco Central, que o Brasil também não ficou de fora disso daí, o ano passado, eles divulgaram, o Banco Central começou a trabalhar essa questão do Open Banking, que ele fala também sobre o compartilhamento de dados, de produtos, de serviços para as instituições financeiras, para que outras pessoas possam se beneficiar disso aqui. No final das contas, é um movimento natural do mercado para que haja uma maior, um maior uso, uma maior capilaridade de serviços financeiros. e eu uso também alguns gráficos do Winopay, o Winopay é um Open Banking Monitoring, tem uma empresa da Holanda que faz uma série de monitoramentos sobre o que acontece no mundo de Open Banking, e é interessante ver aqui que a gente remonta até, antes ainda de se falar, até do próprio PSD2, já tinha gente na Europa brincando de Open Banking, e aí você vê o Credit Agricole, que desde 2012 já tem isso daí, BBVA, aí você vê que do começo de 2016 para frente, a coisa começou a ganhar mais corpo, e eu destaquei aqui os dois brasileiros pioneiros nessa frente, o original e o Banco do Brasil, para mostrar que a gente não é tão índio assim, nosso sistema financeiro é bem robusto, e a gente está sempre na vanguarda junto com as outras empresas, e hoje já tem um volume muito maior de gente trabalhando essa frente, mas a grande maioria delas ainda focada no mundo, na Europa. Esse outro gráfico aqui do Winopay mostra um pouco sobre o nível de maturidade que eles enxergam dos players de Open Banking, então você vê que a grande maioria está ali no Starter, caminhando para líder, e são poucos os que têm realmente uma cobertura, e são os masters aqui no conceito de Open, a grande maioria ainda está praticando, está começando a trabalhar esse conceito, assim como nós aqui no Brasil. E aí uma visão geral, esse aqui é um pedaço de uma apresentação do Banco Central, trabalho feito pela Oliver Weiman, de maio do ano passado, que mostra um pouco das iniciativas, onde tem Open Banking acontecendo no mundo. Está um pouco defasado esse gráfico, é verdade, já tem outras iniciativas no mundo acontecendo, mas você vê que a grande maioria é na Europa, os países mais desenvolvidos da Ásia, Austrália, Brasil, todos eles têm alguma coisa já de Open Banking, hoje em dia já tem uma outra, mais países participando no Oriente Médio, também aqui na América do Sul, mas você vê que a grande maioria dos lugares já estão caminhando para isso. E o Brasil, né? O Brasil já tem aí, como eu falei, desde 2016, algumas empresas trabalhando essa frente, eu uso aqui um pouco do material do Open Banking Radar, que é um grupo de pessoas que faz um trabalho bem sério, bem legal sobre Open Banking, e eles montam alguns monitoramentos, tem alguns materiais que eu apresento aqui que são de obra deles, e você vê que tem muita iniciativa do Open Banking aqui no Brasil. Você tem algumas fintechs já, como o Stark Banking, o Fit Bank, que são plataformas, eles não são bancos tradicionais ou não são bancos como o original da vida, um BS2 ou um C6, eles são bancos para serem plataformas, eles não querem abrir conta para clientes, eles são bancos que querem ser Open Banking mesmo, eles têm um conceito diferente para isso, eles ficam, são plataformas de banco, aí você vê outros players como a Stony, que não é um banco, é uma empresa de pagamentos, mas ela também empresta serviços bancários, os próprios bancos tradicionais, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, todo mundo se mexendo nessa linha de ser um Open Banking, porque todo mundo enxerga valor de negócio para isso, e enxerga valor de negócio por quê? Acho que principalmente por conta disso aqui, esse radar do Fintech Lab também é relativamente antigo, é do meio do ano passado, a gente espera que tenha uma atualização dele agora no meio do ano, e ele mostra que a gente tem um ecossistema de mais de 500, quase 600 Fintechs no Brasil, e são esses os caras que estão ávidos, principalmente para o Open Banking, ser um banco custa muito caro, licença de banco é caro, estrutura de governança e de controle de banco é caro, e para uma Fintech isso é inviável, mas por que não uma Fintech se aliar a um banco, e de uma forma segura e estruturada, prover serviços financeiros? Acho que esse é o caminho que o Open Banking abre, e que é onde essas empresas aqui do radar estão bem interessadas no assunto. E até ilustrando um pouco aqui, nesse quadrante aqui onde a gente tem as empresas de gestão financeira, os famosos PFMs, eles ilustram muito bem o que é possível de fazer com o Open Banking. Hoje você tem um PFM onde você consegue, cadastrar suas contas bancárias, e aí eu estou abstraindo as questões de segurança nesse momento, para falar se é seguro ou não fazer isso, mas o conceito de PFM onde você tem um centralizador das suas contas bancárias, todo mundo que tem conta em banco tem conta em um, dois, três bancos, e você tem uma visão centralizada disso, porra, super legal, né? Mas é feito da forma segura? Como que essas empresas obtêm esses dados? Como elas armazenam? Como é que... É um negócio que ainda é muito incipiente. E o Open Banking, ele vem para facilitar isso. Quando você tiver um ecossistema de APIs prontas e funcionando, você já consegue fazer isso de uma forma segura e com o controle na sua mão. É bom para trambas as partes, é bom para o cliente, é bom para a fintech, para a empresa de PFM, é bom para o banco, porque também movimenta. E aí esses PFMs, eles podem dar um passo adiante. Eles podem fazer uma monitoração da sua saúde financeira e te oferecer um empréstimo em parceria com um banco, ou em parceria com uma financeira. Ou eles podem oferecer um investimento para você, você está com dinheiro parado na sua conta, eles podem oferecer diversos outros produtos bancários para você, tudo isso através de Open Banking. Só que para que isso aconteça, é necessário que haja uma regulação. Isso não pode sair, isso não tem como nascer sem uma regulação e uma força do Banco Central. O Banco Central tem um papel muito importante nessa frente, e ele não ficou parado. Desde o ano passado, como eu comentei, o Banco Central veio como regulador e falou, não, a gente vai trabalhar fortemente nisso aqui, montaram um grupo de trabalho com os principais players do mercado, com os principais bancos, e começaram a fazer uma consulta pública, que terminou agora recentemente, e agora já definiram um calendário, um cronograma de implantação do Open Banking no Brasil mesmo. O conceito é muito parecido com o que tem de Open Banking na Europa, disponibilização de forma faseada de algumas, primeiro de acesso a dados e transações de, o histórico dos clientes, para depois passar para uma parte que eles chamam de iniciação de pagamentos, mas é uma TED, é uma transferência, são esses tipos de serviço, e depois eles abrem lá, isso aí, já mais no final do próximo ano, para os demais transações, para os demais produtos financeiros, mas nada impede de que os bancos forneçam isso de uma forma antecipada. Então, esse calendário do Bacen, ele é muito útil para nortear, mas acredito que vai acontecer alguma certa antecipação disso daí. Esse material também é daqui do Open Banking Radar, o Luiz Nunes faz algumas coisas muito interessantes, dá os créditos todos para ele. E o ponto interessante aqui sobre o Open Banking, é que ele se torna obrigatório, por pedido do Banco Central, para os bancos que são os considerados S1 e S2, são os bancos grandes, então aqui embaixo você vê uma listagem de quem são os obrigatórios, mas ele é aberto para os demais. Então, as outras empresas, os outros bancos que quiserem fazer parte do ecossistema de Open Banking, pode, sem nenhum empecilho, a única obrigação que o Banco Central coloca é reciprocidade. Então, uma vez que você entre no ecossistema de Open Banking, você tem que também disponibilizar os seus dados, e disponibilizar as suas informações, os seus produtos, seguindo as obrigações que a regulação coloca, para você poder fazer parte do brinquedo. Acho que é justo, todo mundo que quer se beneficiar tem que compartilhar também as suas informações. Então, é um movimento que o Banco Central já vem forçando há um certo tempo, com o objetivo de gerar maior competitividade, de fomentar mais o nosso sistema financeiro. Então, tem outras frentes de pagamento instantâneo, coisas que eles estão colocando, acho que já vão fazer grande parte uso dessa estrutura de Open Banking, para que o nosso sistema financeiro, que já é um negócio bastante robusto, tenha uma capilaridade maior, e nós, como cidadãos, sejamos mais beneficiados em termos de oferta, em termos de possibilidades, como pessoas. Acho que nesse sentido é bem interessante, e a gente vislumbra grandes possibilidades de evolução para isso. Está se trabalhando a FEBRABAN e os grupos de ABBC, de outras associações de empresas financeiras, todo mundo está trabalhando também para que haja uma autorregulação do ponto de vista técnico, para seguir o modelo que está acontecendo na Europa, de que hajam estándares, hajam padrões, para que você possa fazer essa disponibilização de serviços de uma forma padronizada, para evitar a bagunça de cada um fazer do seu jeito, e a gente, no final das contas, como empresa, se tornar muito complexo para fazer a conexão e consumir esse tipo de coisa. A gente ainda tem um caminho grande até o final do ano para a entrada disso em produção, e acredito que vai haver uma evolução significativa desses pontos de vista mais técnicos nos próximos meses. E não podia deixar de falar da nossa amiga LGPD, como é que fica a LGPD nesse negócio, prometo que vou ser super sucinto em relação a esse assunto, já está bastante calejado. Tem uma frase que é colocada no primeiro, no comunicado oficial de lançamento do Open Banking pelo Banco Central, que diz que ele está em linha com o que é a lei geral de produção de dados, uma vez que o Open Banking possibilita com que os donos dos dados sejam realmente donos deles e possam fazer uso dessas informações de uma forma consentida. Então, você, para fazer parte do Open Banking, você vai ter que autorizar que seus dados sejam compartilhados com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, com qualquer um que esteja fazendo parte do ecossistema. Então, isso já atende o LGPD e um problema a menos para a gente pensar nesse momento de uma forma simples. Acho que os problemas que isso pode trazer no futuro para nós como profissionais de segurança são outros. uma vez que eu compartilho os meus dados com uma outra empresa, e se esse dado vazar? Quem que é o responsável por ele? Eu ou a outra empresa? O que vai sair na mídia? Então, acho que ainda tem algumas coisinhas que o LGPD vai pegar para a gente trabalhar ao longo do tempo, mas o Banco Central está trabalhando para que isso já nasça de uma forma que atenda aos requisitos de LGPD. E aí, vou entrar aqui nesse slide, onde eu vou ficar até o final da quase apresentação, que é um desenho de arquitetura de referência para para Open Banking. O pessoal tem diversas possibilidades, mas esse mapa aqui é bem interessante porque ele mostra o ecossistema inteiro de Open Banking e o que a gente tem para pensar de segurança, o que a gente tem que fazer de segurança. Eu prometo que eu não vou se me aprofundar tecnicamente, até porque eu acho que já não tenho mais tantos neurônios nessa linha, vou me atentar mais, vou ficar mais aqui na questão conceitual de o que que compõe essa arquitetura de referência, o que a gente pode e que a gente deve se preocupar em relação a isso. A gente veio emaranhado de siglas aqui, eu vou fazer um highlight em algumas delas para a gente gastar um pouquinho de tempo e falar sobre as preocupações em relação a isso. Acho que a primeira delas é a questão da segurança das APIs, como é que a gente garante essa segurança, como é que a gente expõe uma API para a internet de forma segura. é o que deu lá o calafrio em 2016 quando eu comecei a falar sobre isso e acho que é o nosso gateway aqui, é o tal do gateway de API, é o cara que está exposto para fora, é um dos principais orquestradores, é um dos principais referências de segurança para esse ambiente. Então, a gente tem tecnologias hoje bem maduras no mercado de gateways de segurança, que tem como funcionalidades básicas expor as APIs, mas que eles também trazem para nós uma série de funcionalidades de segurança, eles atuam como camada de proteção. Você tem essas soluções que nasceram de um API firewall, esse conceito nem existe mais, mas lá atrás ele existiu, onde você tem, é uma espécie de um web application firewall, um LAF, mas ele tem foco em proteção de APIs, ele tem características que te protegem contra ataques direcionados e APIs. Então, esse gateway de APIs com a funcionalidade de gateway de segurança, ele é o coração, talvez, principal da camada de proteção desse ecossistema. É ali que você vai conseguir controlar e garantir muito do que você tem de segurança no seu ambiente, de monitoramento, que eu falo um pouco mais para frente, mas esse cara é fundamental, ele é o orquestrador, ele é o cara que está com a cara na internet. Então, soluções robustas com controles, o mesmo nível de preocupação que a gente quando expõe um serviço para a internet, é mais um tipo de serviço, só que é uma API. Então, controles precisam ser específicos para cada uma da entes. O OAuth 2.0 vem para complementar isso daqui, como é que eu faria a exposição de uma API para fora e garantiria que só quem é realmente devido, quem realmente deveria ter acesso a ela pode estar fazendo o consumo? O OAuth 2.0 ele vem para resolver esse problema, resolver é um pouco forte, mas ele vem para trazer um padrão que já é muito utilizado e muito difundido e que ajuda bastante nisso aqui. Não é uma invenção de Open Banking, o OAuth 2.0 desde o OAuth já existe há muito tempo, é o padrão de disposição de serviços. Para vocês terem uma ideia, quando a gente estava lá em 2016, a gente conversou, consegui conversar da Amazon, Amazon, Amazon mesmo, não a AWS, o cara da Amazon.com como é que eles tinham, fiquei sabendo que eles tinham a parte de comunicação com parceiros, muitos serviços e naquela época eles já tinham mais de 4 mil APIs expostas para fora, para os parceiros deles pela internet e o controle era feito em cima do OAuth. Então o OAuth 2.0 ele traz um controle para nós aqui muito interessante, onde você consegue ser granular e ter o controle para garantir que, putz, olha, eu tenho aqui minhas APIs todas, mas o parceiro pode fazer uma consulta de saldo, ele não pode consultar extrato, o cliente não autorizou que esse parceiro implementação do Open Banking em cima do, usando como padrão do OAuth, ele traz essa flexibilidade para nós como empresas possamos criar as parcerias de uma forma granular e que ela num nível mais abaixo e na ponta possa possibilitar, possa ter a possibilidade de ser granular e definir o que esse parceiro pode fazer para você e também até quando, porque assim, eu não vou dar um acesso para uma pessoa, para um parceiro eterno, não, isso uma hora tem que acabar ou ele tem que passar para uma reautenticação, então o token gerado pelo OAuth ele tem todas as funcionalidades, então ele é um, ele trabalha junto ali com o API e ele tem esse objetivo de trazer a parte de autorização e granular de acessos para o mundo Open Banking, ele traz essa flexibilidade para nós. O outro ponto aqui que é um, já entra um pouco na cozinha ali do pessoal de prevenção a fraudes que são os modelos e os motores de avaliação de risco e autenticação e segundo o fator da autenticação, né, então, acho que o próprio PSD2, né, o Open Banking em Europa, ele deixa claro, está escrito no standard deles que você só pode fazer uso dessa, dessas tecnologias do Open Banking se você tiver um segundo fator de autenticação, é obrigatório, não tem como a história de, ah, vou colocar aqui só meu usuário e senha e está pronto, não, você tem que ter um fator, é aberto, mas tem que ter um segundo fator de autenticação, então, a gente aqui no Brasil tem que caminhar para o mesmo, para o mesmo, só que o uso do segundo fator de autenticação está vindo do dispositivo que o próprio cliente fez o o onboarding, de que ele já está autorizado, não mudou nada, é um valor não significativo dos padrões, o que que eu peço, o que que eu falo para esse cara, o que que eu peço como segundo, uma segunda validação, só um um push OTP, um SMS, ou é uma transação muito crítica, com risco muito alto, onde eu tenho que pedir uma biometria facial, pedir alguma complexa e mais robusta, essa arquitetura de autenticação multifator, ali, avaliação de risco, ela é muito muito importante no conceito do Open Banking, mas existem algumas discussões que fogem um pouco disso também, quando você, dependendo do modelo de negócio que você está discutindo com o Open, com o seu parceiro no Open Banking, o liability, a responsabilidade pela fraude seja comprada pelo cara na ponta, e, você está com uma plataforma de conta corrente, por exemplo, e que o cara na ponta, o parceiro de Open Banking, assume que se houver fraude, o cliente vai ser dele e a responsabilidade para prevenção a fraude vai ser dele, então, essa parte deveria ser responsabilidade dele também, mas para um banco, para uma empresa que está provendo acesso para um parceiro ou uma conta corrente que já existe, não, para esse caso, as regras do banco, então, o banco tem que ter essa arquitetura pronta para desafiar o seu cliente, desafiar o seu parceiro com que as transações de risco passem a acontecer. Um ponto meio, mas que ele pode ser muito bem explorado é a monitoração, quando a gente fala de monitoração aqui, CIEM, IPS, isso é o básico, a gente tem que monitorar porque é um sistema, é um serviço tecnológico que está exposto para a internet, que tem umas camadas de proteções naturais que já é obrigatório, obrigatório é meio forte, mas deveria ser obrigatório para todo mundo, UAF, proteção de DOS, IPS, FIRO, ok, você está olhando um mundo muito restrito. Quando você fala de Open Banking, você tem uma possibilidade de trazer essa monitoração para um nível mais alto, um nível mais de negócio e você monitorar o seu uso e o seu consumo de APIs de uma forma mais inteligente e aí sim trazendo uma visão muito interessante de fraude, de prevenção a fraudes. Você tem uma arquitetura, você tem ali na mão um parceiro que está conversando com você, qual é a característica daquele cara, qual é o threshold que eu tenho aqui definido e que eu posso explorar isso para identificar um comportamento malicioso. Um parceiro que tem uma volumetria específica de uma hora para outra deu um pico acontecendo e saiu um pouco da caixinha segurança por segurança, mas dá um avançado para a parte de prevenção a fraudes. A gente tem muita informação, a gente tem uma visibilidade muito boa das coisas, então usar isso como sendo um serviço adicional que a gente pode colocar dentro do nosso CIEM, do nosso SOC, para trazer e trazer benefício para a empresa. Um outro ponto que é básico, mas é uma preocupação muito grande é a paga de ações, o DevSecOps, pô, a gente vai expor API na internet, então isso tem que ser construído de uma forma segura. O nível de risco que a gente está expondo à organização, ela fica muito grande. Imagina se você expõe um serviço de fazer TED e você não faz uma validação de controle de sessão para garantir que somente aquela sessão consegue manipular dados e fazer transações daquele determinado cliente. E você tem uma falha desse tipo e alguém descobre isso, o cara faz TED. A gente está expondo serviço financeiro de uma forma muito clara para fora da organização, onde normalmente ficava muito restrito dentro dos Internet Banking, dos Mobiles, dentro de casa. Era um negócio mais contido. Agora não, agora eu estou dando uma chave para um parceiro fazer isso. Eu tenho que pensar muito bem a segurança dessas APIs, a segurança dessas... do que vai estar sendo exposto para fora para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente cometeu no passado de expor serviços de forma até insegura. Esse ecossistema tem que nascer de uma forma mais blindada pelo nível de exposição que isso pode trazer para a gente. E um último ponto aqui que para mim acho que é o mais desafiador de todos e é legal. Como é que eu garanto a segurança de um parceiro? Isso já é um parto para a gente... para a gente conseguir fazer hoje... Desculpa, só um minutinho. A questão da segurança nos parceiros ela... ela tem uma dificuldade muito grande de... de como... como que ela está sendo feita. O que que está acontecendo no seu parceiro? Eu vou... Como é que eu consigo garantir a segurança de um cara que vai se conectar comigo? Se esse cara for comprometido como é que eu fico a minha exposição perante aos meus clientes? Eu dou uma... Normalmente eu vou dar uma chave de comunicação mas esse cara vai ter um acesso à minha infraestrutura para fazer essas... esse consumo de serviços. então eu estendo o meu perímetro de segurança para um terceiro para um parceiro e... E quando você vai para a taxa nem todo mundo tem uma garantia uma robustez de segurança como um outro banco. Então essa dificuldade que a gente vai ter que já existe hoje você já tem uma dificuldade de fazer segurança nos... nos seus parceiros ela com o Open Banking ganha um peso muito maior. Nós vamos ter que aprender a... 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 a garantir a segurança de um parceiro sem viabilizar o negócio. Porque não adianta nada eu querer que o cara tenha o mesmo nível de controle que um banco. Ele não vai ter quase nunca. É uma fintech que o cara está começando ele está ali para desafiar. Então você tem que criar um... um mecanismo que permita com que você tenha... ajude ele a ter uma segurança mais... mais robusta mas que você também não se... não se exponha tanto. E aí volto na questão da... da... da monitoração dos seus controles dos red buttons que você tem que ter essas... essa flexibilidade para conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Você... você tem que ajudar o parceiro. Então desenvolver guia de melhores práticas abstrair ao máximo possível a... a... a questão da segurança da mão desse... desse parceiro quando possível é o melhor dos caminhos. Assuma. Você... nem que você tenha que, no caso de uma aplicação mobile desenvolver um SDK e falar o cara quer falar comigo põe esse SDK aqui no seu... no... no seu aplicativo e ok a gente fica mais... mais... mais tranquilo. Mas muitas vezes isso não vai ser possível. Uma aplicação web o cara não tem como fazer isso e desenvolver SDK é um negócio complicado. Você está falando de um WhatsApp de um chatbot. Então você tem essa... essas dificuldades de trazer a segurança para o mundo do parceiro mas é que a gente vai ter que aprender a... a... fazer de uma forma melhor do que a gente faz hoje. Passar um checklist imenso para o cara falar que tem que seguir todas essas boas práticas aqui e todo mundo fingir que está todo mundo. Não vai funcionar assim. A gente tem que ser mais... mais parceiro do cara e ajudar. Ajudar e ter a segurança que a segurança dele seja mais... mais robusta e que a gente também tenha uma tranquilidade do nosso lado. Acho que o principal ponto disso aqui é trazer a tranquilidade para quem é o grande... o grande... o grande impactado. Porque se acontecer um incidente é o que eu comento algumas vezes. é um banco e uma fintech pequenininha uma empresa que não... que está começando. Você acha que a mídia vai botar o nome de quem em highlight falando assim, ó vazaram os dados da fintechzinha ou do bancão? Acho que os bancos e quem tiver o peso maior vai ter que ter uma preocupação muito grande e mais robusta nisso aí porque é o nome deles. O dano de imagem vai acabar sobrando muito muito mais fortemente para quem para quem tem o maior peso para quem tem uma reputação maior do que para um para o parceiro na ponta. Então, a preocupação que já existe mas que a gente vai ter que redobrar muito e vai ter que aprender bastante para para poder evoluir nessa nessa frente. Contratos e todas as outras os artefatos legais que a gente possa criar em relação a isso. E para finalizar testes de segurança em tudo e sempre. Acho que isso já deveria ser uma máxima e estar no nosso DNA como profissional de segurança mas esse novo mundo de Open Banking ele traz isso para para a gente com uma força um pouco maior. É muito crítico que a gente está expondo para fora e o pessoal do lado negro da força vai estar de olho nisso já está de olho nisso e eles têm recursos eles têm tempo eles têm um objetivo eles têm funding para descobrir problemas. Então, nós temos que fazer o nosso papel e garantir que o que a gente está expondo para fora passou pelo maior pela maior quantidade pelo tipo de teste mais criterioso possível para que a gente possa ter o mínimo de segurança desse ambiente e não ser pego por uma coisa muito baixa controlar o nosso ambiente ao máximo possível para ter visibilidade do que está acontecendo testar tudo tudo e sempre cada vez que fizerem um deploy de uma API nova isso tem que ser testado porque às vezes ah, mudei só uma coisinha mas a gente sabe que não é assim então de teste de segurança a gente tem que aplicar nesse ambiente porque é muito crítico o Open Banking ele traz muito benefício mas ele traz muito risco então testar testar e testar sempre o principal recado que eu trago do ponto de segurança para essa questão de arquitetura e para finalizar aqui eu trago uma frase do seu Bill Gates que é lá de 94 o cara já falava que serviços bancários banking é necessário os bancos não tem uma relação com o banco eu preciso de um serviço bancário eu preciso pagar uma conta eu preciso receber um dinheiro fazer uma TED eu preciso de um cartão não importa se é do Itaú do Bradesco do Origin 6 de qualquer banco não importa eu preciso de um serviço eu preciso de um app que me faça que faça isso se eu puder fazer isso pelo WhatsApp pelo Facebook o Perep tanto faz eu preciso do serviço bancário eu não preciso de um banco então acho que o Open Banking é a que melhor traduz o que é o Open Banking serviço bancário e não banco os bancos entenderam esse recado e eles estão se movimentando e a gente precisa no final das contas a gente precisa dos bancos como eu falei ser um banco é caro ser um banco é difícil ser um banco demanda uma estrutura muito robusta então tem que ter um mas eu como como pessoa física o Glauco pouco importa se eu tiver um app que algum dia me faça tudo que eu preciso isso pra mim qual que é o banco que tá lá por trás e for cômodo ok pra mim tanto faz não vai ter essa eu não tenho apego eu acho que as pessoas cada vez tem tem menos apego a quem tá por trás que a gente tem que ter uma solidez e uma garantia de que o serviço tá funcionando esse dinheiro que tá ali tá sendo bem cuidado então o serviço bancário ele é importante e e o Open Banking tá aí pra pra fome com que isso seja melhor utilizado e finalizo por aqui agradeço aí espero que todos tenham conseguido acompanhar com pequenos percalços aí de de internet e alguns alguns lags mas tem meu contato aqui de LinkedIn tô sempre falando apresentando algumas coisas sobre esse assunto sou muito muito de discutir o tema fiquem à vontade pra me procurar e pra trocar ideia sobre sobre o assunto ok agradeço a todos e uma boa noite tchau tchau